Uma mulher de aproximadamente 70 anos foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, após uma colisão entre a motocicleta que ela pilotava e um veículo. Foi na manhã desta quinta-feira, em frente à Basílica Nossa Senhora da Saúde, a Igreja Matriz, aqui na área central de Poços de Caldas. De acordo com uma testemunha, a mulher seguia com a motocicleta pela via e ao realizar a conversão no cruzamento da rua Cis Figueiredo com a Praça Monsenhor Faria de Castro, ela atingiu a lateral dianteira do veículo. Rapidamente, a equipe do SAMU compareceu ao local do acidente, realizou os primeiros atendimentos e, em seguida, encaminhou a idosa até a unidade de pronto atendimento, a UPA. Os agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes também foram acionados para controlar a fluidez do trânsito lá no local. Olha só, logo cedo, na manhã desta quinta-feira, esse acidente, então, bem na área central de Poços de Caldas, em frente à Igreja Matriz, a Basílica Nossa Senhora da Saúde, essa senhora aí que estava na sua motocicleta, acabou se acidentando com o veículo. A gente espera que ela não tenha se ferido gravemente, né, que possa ficar também recuperada o mais breve possível.